Olá pessoal, hoje eu venho trazer para você esta receitinha de coxinha com massa de pão. Este aqui é um pão de forma. O que você vai utilizar para fazer esta receita? Você irá precisar um copo de 200 ml de leite, eu coloquei aqui algumas ervas finas, uma pitadinha de sal, mas você coloca o ingrediente aí do seu gosto. Você também vai utilizar farinha de rosca, a minha também eu já temperei com condimentos, tá? E aqui sobra as cascas do pão, que depois a gente faz um delicioso pudim, né? Então, gente, ó, esta receitinha eu vi na internet e eu tive muita curiosidade para poder fazer. E eu estou fazendo hoje pela primeira vez, mas estou fazendo aí para vocês. Já fritei uma ali, vi que deu super certo, gostei. Olha, molha o pão no leite, tira o excesso. Eu, para poder secar o pão, eu já coloquei o outro aqui, porque daí o outro já vai ficando molhadinho também, ó. Aí você tira, o pãozinho do meio já está mais seco, ó. Absorveu bem, né? Porque ele tem que estar assim, sequinho. Como a fatia do pão, ela tem esses buraquinhos, eu vou explicar bem para vocês, porque isso eles não explicaram onde eu vi. E isso daqui vai acabar entrando, furando, né? Mas se eu amassei bem, ó, ficou bem cheinha, tá vendo? Aí você coloca o recheio da sua preferência, que eu estou fazendo com peito de frango. Vou deixar aí o passo a passo do recheio para vocês também. E, olha, fecha. Faz tipo uma trouxinha. Chega aqui em cima, você vai apertando, ó. E vai dando forma na massa. Pode ver que ainda tem leite, não tem problema. Isso irá ajudar você fechar a sua coxinha. Ó. Se ela abrir no fundo, você só vai apertando, dando leves apertãozinho e arrumando. Coloque na farinha de rosca e deixe ela descansar um pouquinho. Depois você volta dando formato nela novamente, tá bom? Então, vamos lá para mais uma? Ó. Aqui eu já tenho um pão molhado, espremido, né? Que tirei o excesso do leite. Venho aqui com o recheio. E agora, vai fazendo a trouxinha e apertando. A coxinha sua aí vai ficar aí do tamanho da fatia do seu pão. Se o seu pão for grande, vai ficar maior. Se não, né? Ó. Se você molha antes e espera secar um pouquinho, vai ficar assim. Fica bem mais fácil aí para você poder estar trabalhando, ó. Vou mostrar de novo, porque eu apanhei para aprender esse passo a passo aqui. Tá? Então, você espreme bem o pão. Se você quer, já pode colocar outra fatia do pão. Para absorver o leite, né? Que ela já vai ficar molhada. O segredo é aqui só. Só você apertar bem o pão, para que não fique buraquinhos, tá bom? Aí, você vem novamente com o recheio. E é só apertar e fazer a coxinha. Modele aí do seu gosto. E vai ali para a farinha de rosca. Aqui eu já tenho uma que já descansou. Ó. Depois que ela tá ali, a farinha de rosca absorve o restante de leite. E ela fica bem firminha, tá? 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 Aí, você vai modelando conforme você quer aí, tá bom? Então, é isso. Vamos fritar? Vamos lá fritar, então. Olha como que elas ficaram. Tá? O segredo é você arrumar elas na hora da farinha de rosca. Agora, você coloca na farinha de rosca, espera descansar um pouquinho. E você volta novamente com mais um pouquinho de farinha de rosca. Eu confesso para vocês que eu achava que ia estourar tudo, gente. Porque é a primeira vez que eu faço, né? Olha. Mas não, ela não estoura não, tá? Ela não estourou. Fica muito gostosa, saborosa. Tem um sabor bem gostoso mesmo. Ao contrário, eu pensava, assim, que ela poderia ficar, assim, encharcada, coisas assim. Mas é incrível, viu? Ela fica sequinha, bem crocante, gostosa mesmo. E o sabor é mais gostoso. Eu achei bem mais gostoso do que, assim, o salgado de massa. E a quantidade, gente, para vocês, que vocês vão ter, um pacote de pão de forma, é... 20 fatias, né? Então, seria 20 coxinhas dessa número 2. Agora, se você for fazer com ponto caseiro, eu creio que vai ficar aí maior, tá? Vai ficar um pouquinho mais grande. Mas é muito gostoso, se você quer fazer um lanchinho aí, não quer fazer muita bagunça. Não é muito facinho pela primeira vez, porque você tem que pegar os macetes. Mas você consegue fazer certinho, com certeza, tá? Então, é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Você que está chegando aí no meu canal agora, não se esqueça de se inscrever. Comente aí. E se você fizer essa receita, volta aí e comentar, tá? O que você achou. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí no canal, que eu vou te responder, tá bom? Gente, olha só, está pronta. Tá uma delícia. Vou quebrar uma, para que vocês possam ver aqui como que ela é por dentro. Bem gostosinha. Olha. Olha que delícia, gente. É crocante, deliciosa, tá? Uma ótima opção aí para vocês. Desde já, eu agradeço a vocês por estar vendo essa receita. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos. Deixe o seu like para nós. E comente aí, se você gostou, o que você achou. E se você quer uma receita especial. E se você tem uma receita especial e quer que eu faça ela, mande para mim aí nos comentários, tá bom? Beijo para vocês e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.